Estou aqui no Morro da Capuava, aqui em Anápolis, nós estamos fazendo o projeto Arrependa do Passou Carlos Cardoso, lugar muito bonito aqui, chama-se Morro da Capuava, onde os quentes se reúnem para orar aqui, muito bonito o local, por sinal muito bonito, aqui é a cidade de Anápolis, bairro São Jorge, aqui é o bairro São Jorge, Vila Fabrula do outro lado, é uma cidade muito grande, Anápolis, cidade muito grande. Deus de poder, Deus de maravilhas, abençoa o povo de Anápolis, abençoa esta cidade, meu Pai, meu Deus, salve esta cidade, meu Deus, abençoa, meu Pai, as autoridades desta cidade, abençoa os pastores, ó Pai, desta cidade, repreenda, meu Deus, a apostasia, Senhor, repreenda, meu Pai, a falta de visão destes homens, meu Pai, a falta de visão acerca da volta de Cristo, repreenda, meu Pai, abra os olhos do Teu povo, Senhor, nós estamos vivendo nos dias finais, meu Pai, abençoa, meu Pai, o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, abençoa o projeto Arrependa, meu Pai, do pastor Carlos Cardoso, abençoa o pastor Carlos Cardoso, que está na frente desta obra, meu Pai, está na frente deste trabalho importantíssimo, meu Pai, salve almas, liberte almas, meu Pai, abençoa, meu Deus, nome de Jesus.